Anoiteceu aqui em Regência, olha que visão maravilhosa, sol se pondo lá atrás, olha a configuração dessas árvores aí, olha que lugar lindo, às vezes você vai ouvir falar aí sobre a catástrofe que aconteceu, não é isso? Os rejeitos de Mariana no Rio Doce, vieram parar aqui, mas graças a Deus o cenário aqui é outro, as coisas mudaram muito, muito, mas muito mesmo, e hoje quem mora e quem visita esse lugar fica maravilhado com essa natureza esplêndida, natureza divina que Deus preparou, olha que lindo, olha o acesso aqui, isso aqui é simplesmente uma das partes que existe aqui em Regência, pode vir passear e desfrutar, muitas coisas aqui em Regência, de 40 quilômetros aí saindo de Nova Almeida você chega aqui em Regência, lindo, lindo, lindo esse lugar, mar, rio e natureza bem preservada, os pássaros dessa hora já recolheram, nós chegamos aqui um pouco tarde, mas com certeza retornaremos se Deus quiser.